Odecomorode, odecomorode, ari-ari-ee, odecomorode, impade, odecomorode. Então você pega o duelo hoje e você vê pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais diversos, bairros e quebradas, você vê pessoas das mais diversas etnias, você vê velho, novo, mais ou menos, você vê todo mundo ali reunido, o papel do MCs faz esse papel de nos colocar todos no mesmo lugar, cada um com a sua posição. Essa parada, ela mudou a história e tá mudando e tá construindo e fazendo parte da história da vida de muita gente, sabe? Isso também é muito louco, assim. É interessante quando eu paro pra pensar que, assim como eu tenho um monte de coisa pra lembrar do duelo, assim como eu tive várias visões ali, assim como eu vi várias coisas ali, cada um que tá lá na sexta-feira tem toda essa memória, tem toda essa vivência, toda essa experiência, cada um da sua forma, cada um do seu ponto de vista. Tipo, não só da nossa, que é eu, longe, Léo, Ludi, Roger, Juninho, Rafa, família de rua, outras pessoas que já passaram pela família de rua, os artistas, não só dessas pessoas que estão mais diretamente envolvidas com o processo, assim, mas de muita gente que se espelha naquilo de alguma forma, que tem um pensamento sobre o duelo de MCs. Por que cê quer falar do meu defeito? Já me conheceu desse jeito? Mas independente é só você e eu, você e eu, você e eu.